Fala guys, beleza? Eu sou o Rádio, estamos aqui pra mais um vídeo! E hoje, eu tô gravando aqui, já tá tarde, eu acabei de acabar de fazer uma live lá na Mixer. Se você ainda não foi lá, vai lá, o link tá aí, é o primeiro na descrição, tá rolando live basicamente quase todo dia. Exceto em dias aí que eu não consigo fazer, mas quase sempre eu tô conseguindo fazer lives. E tá rolando todos os dias lives lá, então vai lá, sigam lá na Mixer, que a gente tá conseguindo parceria e tá inclusive rolando sorteio de jogos lá. Então, eu perco seu tempo e vai lá ver a zoeira e ver o passar vergonha em jogos e etc. Essa parte não. Então eu acabei de sair da live aqui e decidi gravar esse vídeo porque uma notícia me chamou muito a atenção. Eu não sou muito de gravar vídeos falando sobre notícias e tal, porém eu queria dar minha opinião sobre isso aqui. Sobre essa ideia maravilhosa que o senador dos Estados Unidos propõe em lei que baniria lootbox e pay to win, né? A primeira vista, a pessoa mais inocente, ela fala, nossa, isso é muito legal, cara, ah, estou muito feliz, que bom, isso aqui é muito alegre, né? É, parece ser, né? Tem muitas coisas que parecem ser feitas com boas intenções, mas se você for ver a consequência disso, ela é bem ruim, né? E é o caso aqui da lootbox. Eu já fiz um vídeo explicando mais ou menos, né, sobre governo banir lootbox e etc. E, enfim, eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. A notícia aqui fala que o Josh Hawley, que é o senador norte-americano, criou uma lei com o principal objetivo de banir microtransações para caixas de loot ou que se encaixem no que se chama pay to win, né? Pra quem não sabe o que é pay to win, eu acho que a maioria sabe, são jogos que pra você ficar forte, você precisa pagar. Na maioria dos jogos aí, isso acontece mais com jogos gratuitos, né? Mas tem jogos pagos que acontecem, é difícil. Mas quando o jogo é muito pay to win, as pessoas reclamam, mas você pode simplesmente pagar pra poder passar um cara, sei lá, às vezes um cara tá jogando um ano o jogo sem gastar nada, você consegue alcançar aquele cara simplesmente liberando dinheiro. Esse é um jogo pay to win, basicamente. A ideia é aplicar essa medida tanto para os games desenvolvidos para menores de 18, quanto em jogos em que os desenvolvedores permitem conscientemente jogadores menores de 18 realizarem microtransações, né? Tá, que ele fala que vai proteger crianças e pra pra plipas, aquela bobeira toda que ele gosta de falar. Vamos proteger você! É, vai, vai, vai. O Estado vai me proteger sim. O Estado vai me proteger! Os Estados Unidos está com essa onda de querer proibir jogos play to win, blá blá blá, e muita gente realmente está apoiando essa ideia. Acho que, meu Deus, vai acabar as loot box. Agora não vai ter mais jogos que podem ter microtransações. Estou muito feliz. É, meu amigo, eu tenho uma má notícia pra você. Primeiro, eu espero que você não goste de jogar jogos gratuitos. Porque muitos jogos gratuitos, a única forma dele monetizar o dinheiro e manter, às vezes, um jogo online gratuito, é graças a microtransações. Então, se isso aí for passar, se realmente passar e se aplicar, ainda mais pra gente ficar um mercado desenvolvedor gigante, dê adeus para possíveis jogos gratuitinhos aí que você adora. Ah, eu vou jogar esse Fortnite que gratuito, adoro. Opa, ficou pago. Por quê? Não pode mais ter microtransação. Então, já é um ponto negativo, né? O outro ponto negativo aí é que, tudo bem, você vai falar, ah, mas tem jogos aí, mas tem jogos aí que são pagos e tem loot box, tem microtransação. Olha o Overwatch. Olha aí outros jogos, tem vários jogos que tem isso. Tá? Você pode me argumentar isso, tudo bem, sem problemas. Mas pense comigo, pense comigo. Primeiro, quando o jogo, ele tem microtransações excessivas, as pessoas boicotam, as pessoas enchem o saco, as pessoas reclamam. Mano, o Star Wars Battlefront é o maior exemplo disso, que você não precisa de governo pra poder falar que, ah, esse aqui é excessivo, essa loot box aqui tá errado, é jogo de azar. Não, as pessoas veem isso, as pessoas veem que tá abusivo e elas simplesmente optam por não comprar aquele produto. O Star Wars Battlefront, por exemplo, a EA teve queda nas ações, velho, na época, porque foi um alvoroço muito gigante, foi muita ganância. E, se você ver como o efeito da clientela é muito mais positivo do que uma canetada do governo, basta olhar o Anthem, por mais que ele tenha tido vários problemas, as microtransações que tem neles, cara, era uma parada, tipo, muito tímida, sabe? No Anthem é quase uma parada muito inútil as microtransações. E agora o novo jogo aí, o novo jogo aí anunciado aí, eu acho que foi o Star Wars, né? Eles falaram que não vai ter nenhuma microtransação, ou seja, o consumidor sabe moldar o mercado, a gente não precisa de governo pra isso. Eu quero te falar isso, e isso daí abre espaço pra mais coisas. Mas, enfim, vamos continuar. Eles falam aqui que querem proteger as crianças, né? Primeiro que, bem, isso daí não é papel do governo proteger os nossos filhos, e sim o papel dos próprios pais. Se você, sei lá, tem um filho que joga videogame, você tem que, no mínimo, controlar o que ele tá jogando, mano. Pô, eu tenho um filho que tem 6 anos, eu não vou deixar ele jogar um Mortal Kombat, por exemplo, é uma coisa violenta pra ele. Assim como também eu vou controlar, ver os jogos que estão jogando, que ele tá jogando, e ver se é jogo que pode, sei lá, ou prejudicar ele de vício, que eles falam até que é vício e tal. Cara, eu já fui viciado em jogos, meus pais sempre me controlaram. Falaram, você não vai usar agora, você não vai jogar isso aqui agora, você vai estudar, moleque. E é isso que os pais têm que fazer. Então, se você tem um filho que é viciado e pega seu cartão de crédito escondido pra comprar coisas em jogos, você tá errado como pai, não é o governo que tem que proibir todo mundo, tá? Isso daí abriria margem pra muita coisa. Como, por exemplo, sei lá, você esqueceu um remédio em cima da mesa, seu filho foi lá, pegou, achando que era bala e comeu um remédio, seu filho passou mal. A indústria de remédio vai ter que proibir os remédios de venda porque um pai foi descuidado. Não é bem assim. Então, pais descuidados não devem... Aparece que as pessoas que têm cuidado com seu filho têm que pagar pelas pessoas que não têm. Então, é muito bizonho isso. Outro efeito, além do que os jogos gratuitos possivelmente morreriam, é que alguns jogos focados em multiplayer, como o próprio Overwatch, os jogos aí que, por mais que sejam pagos, ainda tenham microtransações de skins, essas coisas porque é muitos jogos, cara. Você paga, mas eles mantêm o servidor por muito tempo. Então, acaba que tendo alguma espécie de microtransação dentro desses jogos é o que ajuda o jogo a se manter. Então, o que poderia acontecer sem as microtransações? Muito possivelmente você teriam servidores a mais longo prazo, claro, não imediatamente, começando a fechar porque não ia conseguir se manter. Porque, cara, querendo ou não, quando você lança um jogo, ele vende muito e depois ele cai, começa a cair, cara. Ele não fica pra sempre vendendo muito. Então, ele cai. E com o tempo, cara, fica mais aquela galera que é bem fã mesmo. E assim você tem que manter servidor, pagar funcionário, dar update, atualização, segurança. Então, acaba que os jogos online, que tem uma longevidade maior, a grande maioria deles, né, eles se sustentam com as microtransações, às vezes uma lootbox, alguma skin que tem dentro do jogo, por mais que ele tenha sido pago. E você tirando isso, pode fazer esse jogo, quando ele estiver grande, estiver caindo, alguns anos depois ele simplesmente decidir fechar, porque não tem como se manter, porque o titio Estado decidiu tirar as microtransações, amigos. Aí, né, isso daí também pode acarretar em jogos desse tipo ficarem mais caros, por exemplo, né, já que não tem microtransação, eles vão vender os jogos mais caros. Aí todo mundo acaba pagando do mesmo jeito. Mas aí vocês ainda me vão me falar, ah, mas microtransação tá errado, é abusivo, tem lootbox abusiva. Sim, cara, e é por isso que o consumidor tá aqui, você não é obrigado a comprar um jogo. Se esse jogo tá com microtransações abusivas, tá com lootbox abusivas, as pessoas vão boicotar. E se isso for o suficiente pra afetar o mercado, isso vai afetar o mercado. Então, muitas empresas estão muito cuidadoso de hoje do lootbox, cara. Hoje vira meio que um tabu você falar, vai ter microtransação nesse jogo aqui. As pessoas já ficam meio que boladas, já ficam em alerta. Se for algo, então, que modifique a gameplay do game, cara, e um jogo pago, as pessoas já fazem um alvoroço. Então, microtransação meio que virou medo de algumas empresas graças ao consumidor mesmo. Então, a gente não precisa do governo pra isso. No caso, por exemplo, eu posso citar as DLCs, né. Muita gente foi contra a DLC no início, mas o mercado meio que aceitou a DLC. Por isso que hoje a maioria dos jogos lançam DLCs. Então, se o mercado aceitar microtransações nas formas abusivas, vão ter microtransações nas formas abusivas. Se a gente recusar, não vão ter. Então, basicamente, é o mercado que vai moldar e você não precisa do governo se interferindo. Governo interferindo, principalmente proibindo o lootbox, e proibindo a forma das empresas fazerem os jogos que elas querem, da forma que elas querem, cara, isso é muito prejudicial à indústria, tá. E isso pode abrir brechas para muitas coisas. Porque, no início, é uma desculpa para proteger as crianças de vício em jogos, de comprar coisas sem autorização do pai. Depois, pode ser uma proteção para as crianças não verem coisas violentas. E aí, banir games violentos. Então, se você é contra o banimento de jogos violentos, você tem que ser contra do governo querer banir microtransações e banir lootbox. Querendo ou não, existe demanda para esse tipo de coisa também. Existe demanda para jogos de pessoas que entram naqueles jogos e elas querem simplesmente gastar dinheiro para se sentir mais fortes que os outros. Existe demanda para jogos pay-to-win. Senão, eles não existiriam. Mas, como eu já falei até aqui em vários vídeos, muitos jogos que foram pay-to-win demais, até o próprio Terra, um exemplo, eles começaram a morrer bastante, cara. Eles perderam muito público. Então, é o próprio mercado que se regula e mostra aí que a gente não precisa disso daí, desse Jossie Hall, esse governador retardado fanfarrão, né. Isso daí pode ser traduzido para várias outras mídias, cara. Se você for pensar, parece até meio que uma forma de... É uma forma de censura, né. Porque, pensem comigo, eu odeio, por exemplo, cena prós-crédito em filmes da Marvel. Eu acho o saco. Eu, particularmente, prefiro ir embora e ver a cena prós-crédito em casa. Só porque eu acho o saco, o governo deveria proibir cena prós-créditos? Não, primeiro que não, né. Só porque você não gosta de uma coisa se não dá o direito de proibir outra pessoa de gostar, outra pessoa de fazer. Então, pensa assim, eu não gosto de cenas prós-créditos. Aí o governo determina que... Não, vamos banir cena prós-créditos, mano. Não vai ter mais cena prós-créditos nos filmes. É muito chato, as pessoas têm que ficar muito tempo esperando no cinema, né. Às vezes tem criança querendo ir pra casa. Pô, desculpa aí. Pessoa esperando o ônibus pra ir pra casa, fica muito tarde. Muita gente não quer ver as cenas prós-créditos. É simples. Basta você não ver as cenas prós-créditos. Jogo é muito Patreon. É simples. Você não compra. Você não joga. Você vai jogar outra coisa. Tem ótimos jogos aí. de empresas boas que você não precisa... Que você não precisa pagar pra essas empresas mercenárias, né. Você dá seu dinheiro pra uma empresa mais justa. Eu, por exemplo, eu falei pra mim mesmo que até que se prove ao contrário, eu não consumo mais nada da EA. Eu não vou comprar mais nada da EA. E... Vai sair esse Star Wars novo? Eu não devo comprar. Vai sair Dragon Age 4? Eu devo jogar. Pirata, eu não vou comprar. Claro, se a EA começar a fazer igual a Capcom, que meio que se redimiu, é óbvio que eu vou voltar a comprar, apoiar, mas... Por exemplo, EA Access eu não vou assinar de forma nenhuma. Não vou comprar jogos mais que saiam da EA. Tudo bem que sai muito FIFA que eu cago. Mas, sei lá, esse Star Wars novo, por exemplo, eu não penso em comprar. O mercado meio que decide aí o que vai fazer com as Mega Trajections. E elas devem existir, sim, porque é a forma de muitos jogos se sustentarem. E não tô nem aí se uma criança vai lá e rouba o cartão do pai. A culpa não é do dono do jogo, né, meu filho? A culpa é do pai que tá dando mole e não tá educando o filho, deixando ele ficar viciado no jogo, não ver o que ele joga. Culpa de criança fazendo merda é dos pais. Não é do que ela tá consumindo em si. São os pais que não sabem controlar. Então, o governo tem mania de querer ser babá e faz merda, como sempre, né? Então, esse aqui é o vídeo. Deixa a sua opinião aí. Eu sei que muita gente tava querendo defender microtransação, blá, blá, blá. Mas, cara, você defender, pra mim, microtransação, você defender o governo bloquear microtransação, você tem que aceitar o governo querer bloquear jogos violentos. Porque ele tá... É basicamente a mesma coisa. Eles querem proibir crianças de consumir, de pegar e gastar dinheiro com um tipo de vício. Jogos violentos querem proteger as pessoas, principalmente as crianças, de jogarem coisas violentas. E é pra isso que existe a classificação e é por isso que existe o controle dos pais. Então, é basicamente isso aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.